Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida! Chegamos a mais um vídeo de Confissão Diária. O versículo de hoje se encontra no livro de Êxodo 14, 21 e 22, que diz assim Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e os tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Glória a Deus! Maravilhoso é o Todo-Poderoso! Declare abaixo nos comentários, não importa o tamanho do obstáculo que está em minha frente, o Senhor sempre abrirá um caminho para que eu possa trilhar em esperança e em bênçãos. Profetize abaixo nos comentários. A minha família irá prosperar porque Deus nos escolheu. Nenhum obstáculo que o inimigo colocará em nossa frente, nos paralisará, pois o que Deus prometeu irá se cumprir. Vamos prosperar e vencer pelo sangue de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo de Confissão de Gária. Até o próximo vídeo. Amém.